E hoje nós temos flores. Tenho flores para você. Seja bem-vindo aqui no meu jardim. Eu trago uma belíssima rosa do deserto. Eu até costumo falar nos vídeos, né? Que é a Bela. E ela tá toda recoberta de lindos botões. Já tem algumas flores. Um caldex exuberante. Olha isso, que lindo. E ela começa, né? Começa o seu desfile de flores. Nós temos... Primeiramente, eu vou mostrar essa aqui pra vocês. Olha isso, que lindo. É dobrada. Olha. Quase negra nas pontas, né? Digamos. Pode se falar que é uma negra. Aqui, esse pontinho branco, ó. Esse pontinho branco. A pétala sofreu aqui um arranhão. Mas olha aqui, ó. As pontas, né? O acabamento das pétalas. Tá bem... Bem negro, né? Olha aqui o interior da flor. É um amarelo. Vamos ver aqui direitinho. Ó. Um amarelo. E nesse tronco, nesse caldex, né? Que é chamado também de cavalo. Eu tenho a simples. Aqui a simples. Olha que interessante. A lateral também é negra. Olha o miolo. Porém, essa flor aqui é maior. Né? Ela é maior. Observa que tem um rosado, né? Quase um vermelho. O amarelo. O amarelo no interior e quase um vermelho aqui nas... No interior. Vou soltar aqui devagarinho. Tem bastante botões. Esse lado aqui também, esse galho. E é... É uma rosa... De enxerto, olha. Olha que bacana esse caldex. E aqui, ó. Esse galho saiu abaixo do enxerto. É onde veio essas flores simples. Aqui... Olha que interessante. Tem bastante boquezinhos que vão abrir. E... Eu fiz um enxerto. Um enxerto, não. Uma transferência de pólen. Dessa aqui, dupla. Dessa aqui, dupla. Pra uma rosa simples. Olha. E veio... A semente. A semente... Deu, acredito que foram seis sementes. Seis sementes. E de uma dessas sementes, eu já estou aqui com uma flor. Eu até deixei aí na comunidade essa flor. Ela já tá com cinco dias de aberta. Então, ela já tá perdendo um pouco da cor. Mas olha as características. Saiu de pétalas simples, porém muito bonita. Então, como eu chamo essa matriz aqui de Bela, né? O que é que eu fiz? Quando você cria a flor, né? Você faz uma transferência de pólen. E veio uma flor. Aí você tem o direito de colocar... Né? Dar um nome pra essa flor. Né? Então, aproveitei o nome de Bela. Bela, né? Que, na verdade, quem criou essa flor, eu comprei sem A e D. Tem um nome. Ó. Tem um nome. Então, eu aproveitei que eu chamo essa aqui de Bela. E coloquei o nome composto. Que eu acho lindo o nome composto. Então, essa aqui é a Bela Yasmin. Né? Olha isso que lindo. Então, é a Bela Yasmin. Vai abrir mais flores. Eu vou mostrar pra vocês no dia que estiver aberto. Agora, eu vou dar uma ajeitada aqui nesse vaso. Dá uma ajeitada nesse vaso. Tirar algumas suculentas. Tem suculentas aqui, tem folhas que estão até brotando. Então, eu vou dar uma geral aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Está começando o desfile das minhas roseiras. Tem bastante flores, mas vai ficar com o próximo vídeo. As demais. Tá bom, pessoal? Então, eu já volto aqui mostrando pra vocês o resultado. E olha como ela está. Belíssima. Já mais flores. Dando aí um bom dia pra vocês. Uma boa tarde. Uma boa noite. E agora, nós vamos trabalhar aqui. Caldex, né? Vamos colocar um pouco de pedras de rio. E vamos fazer aqui uma linda decoração. Mas antes, eu quero mostrar aqui. Olha como que ela desabrocha. Não está totalmente aberta. Mas olha o tom. Deu uma chuva aqui essa noite. Uma maravilha. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha que lindo. Perfeito, né? Essa aqui foi a primeira que abriu. Das dobradas. Aí, já vem essa aqui. Provavelmente, até amanhã, essa aqui também vai estar desabrochando. Olha aqui. Que lindeza. Então, vai formar aqui um boquê, né? Olha isso. Aqui são as simples. Com certeza, hoje vai abrir mais essas duas simples, ó. Mais tardar amanhã pela manhã. Então, vai ficar assim uma belíssima. Árvore florida. Uma belíssima rosa do deserto. É apaixonante. Então, vamos lá. Colocar as pedrinhas de rio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá aqui as pedrinhas. E eu vou colocar aqui. No caldex. Olha como que ficou. Vou aproximar. Linda, né? Olhando num todo. Olha que maravilha. E é essa imagem que eu tenho. É a primeira imagem pela manhã. Aqui está a janela aqui do meu quarto. Então, é essa imagem que eu rejo após a minha janela. Perfeito, né? Então, vamos seguir aqui aguardando mais flores. E deixa eu falar pra vocês aqui o segredo dessa rosa do deserto. O ano passado eu perdi muitas roseiras. Roseiras belíssimas. Roseiras mais caras, né? Roseiras enxertadas. Por quê? Excesso de chuva. E o lugar não estava adequado. O que é que eu fiz? Estou deixando as raízes das roseiras. Pega somente nas pontas das raízes. Olha aqui. Pra não correr o risco. Então, aqui o caldex, ó. Tá bem exposto. E mudei elas de lugar também. Então, aqui não tem nenhum sombrite. Porque do outro lado do jardim, eu tenho sombrite por causa das suculentas. Mas a rosa do deserto necessita de mais sol. Então, passei elas pra cá. Já estou colhendo os resultados. Tá muito bonita. Olha isso. Muito bonito. E estou conseguindo, né? Um formato de caldex mais bonito. Tá bom? Então, vamos aguardar aqui. As... Formar a copa da árvore toda nesse tom de vermelho. Olha isso. E a hora que ela já estiver mais florida, eu vou falar sobre a adubação. E assim ficou a minha roseira, pessoal. Achei que ela ficou bem bonita. Não abriu todas as flores. Eu... Inclusive, caiu alguns botões. Chegar aqui mais próximo. Por que que caiu esses botões? Porque eu fico mudando os vasos, né? Os vasos. Porque tava fazendo um... Um tempo nublado. E eu fico tentando pegar. Né? Um melhor sol pra ela. Um melhor ambiente. Aí eu fico mudando os vasos. Aí cai... Os botões. Eles caem, né? Mas... Tem muitas flores. Achei que tá bem bonita. Olha isso, gente. Bem bonita. Do lado direito são as flores simples. Olha isso. Duas aqui. Olha. Desabrocharam agora, né? Vocês viram o contorno preto das pétalas. E do lado esquerdo são as dobradas. Então, eu achei que ficou um espetáculo. Muito bonita mesmo. Então, é isso, né? As lindas flores da minha roseira amarela. Tem bastante flores em outras roseiras, mas eu vou mostrar em uma outra oportunidade. Olha que bacana isso. Olha. Vamos virar aqui um pouquinho. Olha. Olha essa aqui que maravilha. Olha a cor. Lindo, né? Mais uma vez aqui pra vocês. Se você gosta desse tipo de flor, né? De roseiras. Se você gosta do conteúdo, deixa aí seu like e faça seu comentário. Olha isso, gente. Acredito que vai abrir mais flores hoje. Olha isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Grande abraço pra você que ficou aqui comigo. Né? Acompanhando aqui o desfecho, né? Dessa floração. Deixa aí o meu carinho pra você. E meu muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.